Música Alô amigos de Bacabal e região, eu me encontro aqui no Mercadão Carvalho. Alô, opções, preços baixos e produtos de qualidade, você encontra aqui no Mercadão Carvalho. Eu vou conversar aqui com o Ângelo, que vai falar as ofertas imperdíveis desta quarta-feira. Ângelo, que tem de ofertas hoje para o cliente do Mercadão Carvalho. O Carvalho Mercadão vem com mais uma super quarta-feira aí, com muitos produtos em oferta. Hoje o nosso setor de FLV tem muitas ofertas, então você cliente, corra até o Carvalho Mercadão e aproveite, não perca essa oportunidade de comprar barato de verdade, produto de qualidade. Então vem até o Carvalho Mercadão, porque hoje nós temos muitas novidades. Então está chegando o dia das mães e o Carvalho Mercadão traz muitas surpresas todos os dias para o nosso cliente. Por exemplo, hoje nós temos um produto com 100% de cashback. Olha só que maravilha! Então se você vir até o Carvalho Mercadão, se você procurar, você vai encontrar esse produto dando 100% de cashback. Então, ou seja, compra barato e ainda ganha cashback, ganha dinheiro de volta. Então, corra até o Carvalho Mercadão e isso vai até todos os dias. Até o dia das mães nós temos surpresa aí todos os dias com produto exclusivo, com 100% de cashback. E o Carvalho Mercadão traz também muitas surpresas para essa semana. Nós temos, olha só, nós temos um novo parcelamento do Carvalho Mercadão. Além de parcelar três vezes sem juros todos os dias, nós parcelamos quatro vezes sem juros no cartão bancário. Então você que é cliente bancário, vai parcelar em quatro vezes. Além de comprar na promoção, ainda vai parcelar em quatro vezes sem juros. E o Carvalho Mercadão está sempre com estoque renovado? O Carvalho Mercadão está com estoque renovado, nós estamos passando por mudanças para melhorar para o nosso cliente. Nós estamos mudando o nosso layout de loja, então o cliente vai encontrar a loja um pouco mais. Nós estamos mudando o nosso layout e vai ficar melhor, vai ficar mais confortável para o nosso cliente. Então, vem até o Carvalho Mercadão que nós temos muitas ofertas. Nós temos mais de 20 itens em ofertas hoje. E além do nosso setor de FLV, nós temos nosso encarte exclusivo aqui com muitas ofertas. Então, aproveitamos aí, antecipando o dia das mães, o Carvalho Mercadão vem com tudo. Então, não deixe de vir até o Carvalho Mercadão e comprar barato, comprar aqui produto do nosso setor. Hoje, exclusivo do nosso setor de FLV, mas nós temos açougue, frios, temos promoções de todos os setores da loja. O diferencial aqui é, sem sombra de dúvidas, o preço. Com certeza, nós diferenciamos o nosso preço, nós entregamos a domicílio. Então, você, cliente que não adquiriu ainda o seu clube sub, ainda não baixou o app, baixa o app. Nós temos vários produtos. Além da promoção de FLV, você ganha cashback. Olha só, o exemplo, nós temos a goma fresca. Nossa goma, nossa goma não é a Itaoca, que está dando cashback para você. Essa promoção, vale lembrar, ressaltar que essa promoção é hoje quarta e quinta. Quarta e quinta. Exatamente, a promoção do Carvalho Mercadão. Não, agora mudou. Agora é só na quarta-feira, o setor de FLV. Porque nós estamos com um novo modelo de promoção. Nós temos, cada dia nós temos um tema. Nós temos o tema, segunda setor, promoção do setor de frios. Terça-feira, terça da carne. Quarta-feira do orti. E amanhã, quinta da limpeza. Então, cada dia nós temos um tema agora, exclusivo em uma categoria. Então, nesse caso, cada dia da semana é uma promoção especial aqui no Carvalho Supermercado. É, cada dia da semana é uma promoção especial e um setor exclusivo. Amanhã é quinta da limpeza e sexta da mercearia. Então, cada dia nós temos um tema, mas nós temos um encarte também com vários itens em promoção. Então, não perca tempo. Venha você fazer suas compras com o menor preço. As melhores facilidades, melhores produtos que você só encontra aqui no Carvalho Mercadão. Aguardando você aqui em Vacaval.